Música Poeta gaúcho Ronald Augusto tem uma obra voltada para a literatura negra e também para a pesquisa desta temática no Rio Grande do Sul. Do meu ponto de vista, eu acho ela extremamente importante para mostrar, para ampliar a diversidade da produção escrita e simbólica brasileira, porque mostra um olhar do negro para o cânone da tradição literária brasileira. Mas eu notei, eu noto ainda um pouco isso, que ela é uma inovação no aspecto do tratamento do assunto, digamos assim, do negro, está nos centros de atenções, mas em temas formais eu acho que ainda falta apresentar uma inovação estética. A relação com a poesia se estreitou com a vinda dele para Porto Alegre e também quando conheceu Oliveira Silveira. Quando eu comecei a escrever, comecei a me interessar por literatura e convivendo com o ambiente literário aqui de Porto Alegre, eu notei, eu me sentia sem trocadilho, sem um trocadilho assim vulgar, eu me sentia uma espécie de ovelha negra dentro do ambiente literário de Porto Alegre. No meio desse processo eu conheci Oliveira Silveira. O lançamento mais recente de Ronald Augusto foi o livro Oliveira Silveira, Obra Reunida. Oliveira Silveira, Obra Reunida, é bem como o título já diz, eu reuni toda a obra, todos os livros que Oliveira publicou em vida. Então, a grande novidade dessa obra é justamente que o leitor vai encontrar toda a produção de Oliveira e todos os poemas que ele escreveu, poemas que eram da vertente negra, poemas que não eram da vertente negra, poemas românticos, poemas de amor, poemas eróticos, poemas metalinguísticos, poemas falando sobre poemas. Então, tudo aquilo, toda aquela diversidade que um percurso textual de um poeta importante tem, Oliveira também tem. Mas tu sabe quem foi Oliveira Silveira? O cara foi um dos responsáveis pela instituição do 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Ele participava de discussões com o grupo Palmares e também fez parte da revista Tição, publicação que discutia a temática racial, valorizando a importância dos negros na cultura e na história. É, ele é simbólico, né? É justamente por isso, para marcar mais um momento de afirmação, de discussão desse tema. Todo mundo diz também já, é um clichê, porque o importante é a continuidade, cotidianamente, essa discussão. Mas, quando tem um dia específico, ele representa uma conquista. Vou ler um poema do Oliveira Silveira, intitulado O Cúmulo. A vida toda de camisa esporte, jaqueta de uma cor, calça de outra, sapato sem cordão, a vida livre e aberta, sem artificialismo e convenções, num culto intransigente da autenticidade até a morte. E depois de tudo isso, enterrarem a gente de gravata.